O Sétimo Governo Constitucional aprovou o programa Batinam Oing Nian e a sexta-feira onde apresenta o Parlamento Nacional e a lorança no fulano de outubro onde submete a discussão. O Parlamento, o CNRT-PLP no Cunto, forma o bloco Aliança Oposição-Maioria Parlamentar onde controla o governo. A política do bloco Aliança é a possibilidade de apresentar o programa alternativo Ida para o desenvolvimento nacional. O governo constitucional liderou o primeiro-ministro Maria Alcadiri, e o rússi rei Aliança, o conselho-ministro, e o ralão e a lorança no sexta, aprovou o programa executivo Aliança e o Parlamento Nacional. Lirússi comunicado nebefossai e a portal Governo Nian Katak executivo a cara concentra e a desenvolvimento, zona economia social, mercado, infraestrutura, idaho qualidade, no desenvolvimento e setor saúde e no educação, o de radia povo Nian Mourish. O programa nesse se submete para a discussão e o Parlamento Nacional e a lorança no terço, semana 1. Mas bem, o bloco Aliança e a oposição nebe lidera a Rússia segundo partido mais votado, o CNRT, e a possibilidade onde apresentamos o programa alternativo Ida, onde responde para a necessidade do povo Nian Karik precisa. Equipa cobertura, Jemen.